E meus amigos, nós estamos aqui no restaurante Gilson's e eu quero mostrar para vocês um evento bárbaro que está acontecendo nesta noite. É o jantar anual da Globo aqui em Orlando. E nós vamos conversar agora com os nossos anfitriões desta noite, Yara e Jô Kavanhaque, que comandam a Superstation Media, representantes exclusivos na parte comercial da Globo aqui na Flórida. Querido, nos Estados Unidos todos... No jantar. Olha, já me corrigindo isso mesmo. Porque quando a gente fala de Globo Internacional, gente, a abrangência desse canal é uma coisa enorme. Fala para a gente começar. Esse canal começou já com o sonho de ir para toda parte do mundo. Onde tiver um brasileiro, a Globo estaria lá com esse brasileiro. E hoje esse sonho se tornou uma realidade. A Globo Internacional está em mais de 115 países. Nesses 115 países, nós estamos falando de quantos telespectadores? Nós estamos falando de uma quantidade em torno de 2 milhões e meio, né? Por aí, porque, na verdade, a Globo aqui tem nada a ver com a nossa Globo que a gente conhece. A gente está falando de um cable premium, né? Que, inclusive, isso para nós foi também um aprendizado de como trabalhar com o cable, com a generalidade disto, como conduzir comercialmente, como, inclusive, instruir os nossos clientes, até educá-los. Porque, na verdade, é isso que eu estava comentando contigo. Como essa interação Globo e a clientela e o mercado brasileiro que a gente tem como comunidade, né? Foi uma coisa incrível. A gente está até esse ano ganhando um prêmio do Press Award de Business por ter sido considerado como divisor de águas na comunicação junto à comunidade. Nós criamos, em função da Globo Internacional, não sei quantas agências de publicidades brasileiras espalhadas por esse lugar todo que vão colocar os seus comerciais dos seus clientes no ar, né? Isso gerou uma quantidade de empregos que a gente não tem nem como mensurar. E é uma coisa muito gratificante. Profissionais como o Jô, um homem de top de marketing que estudou em França e Inglaterra, eu que só trabalhei na Nata, da publicidade brasileira, lancei L, Marie Claire, muitos anos de Rede Globo e etc. Clientes como o C&A, como o Coca-Cola, na Macanerisson. Para a gente vir aqui e entender tudo isso e aprender a linguagem que você tem que adotar, né? Para que você não tenha toque de arrogância, que você desça do seu salto alto e aprenda com a comunidade. Como é que a gente fala com eles. E falar com este número de brasileiros que estão fora do país é uma responsabilidade muito grande. Agora, qual é o objetivo principal? Hoje nós estamos num evento, vocês estão recebendo pessoas muito importantes aqui da região para um jantar de apresentação dos novos planos de números. Da nova programação da Globo que inicia em abril. E a gente faz esses jantares sempre na época de abril, maio. Agora, o mais importante aqui é o network. A gente, a Globo oferece esse jantar aos clientes, agências de publicidade, a imprensa em geral. E que os empresários vêm aqui, trocam cartões, se conhecem. E é uma forma, como a Ela estava falando, que a gente trabalha com a comunidade. Então, a comunidade empresarial brasileira, ela já faz parte desses jantares que a gente faz em Boston, em Miami, em Pompano Beach. Então, se tornou uma tradição dentro da comunidade brasileira em todos os Estados Unidos. A gente chama de Anual Business Dinner. E todos aqui em Orlando também se sentem super valorizados. Entendo mais uma vez a Globo, sendo representada por vocês aqui nesse jantar. Porque esse network é importantíssimo. E lógico, fundamental. Esse meio de comunicação, esse meio de atingir essas pessoas que buscam produtos e serviços e podem obter essas informações através dos comerciais que são inseridos durante a programação. Deixa eu te dar uma dica. Deixa a sua câmera ligada daqui a pouco, porque a gente trouxe uma surpresa para vocês. Porque, na verdade, isto é apresentar uma programação que, de certa forma, já está até começada. Ou que já está sendo avisada pelo próprio canal da nova programação e tudo. Mas é o relacionamento afetivo, não é? Quer dizer, é aquele carinho que a gente vem trazer e receber. Lógico, todo mundo gosta de receber um carinho também, não é? É a troca. E é um momento. Então, com isso, a gente trouxe hoje um carinho especial. Porque, às vezes, as coisas acontecem porque ele manda, né? A gente só pega carona naquilo que Deus manda. Então, a gente recebeu um presente dele, conheceu uma pessoa muito especial. E essa pessoa falou assim, eu quero ir com vocês, eu quero ir lá. Então, daqui a pouco a gente vai fazer ele chegar aqui e vocês vão se surpreendendo. E como eu adoro dividir tudo com vocês, claro que vocês também vão acompanhar esse carinho que o nosso Jô, que a nossa Yara estão nos presenteando nesta noite de confraternização, de network com a Globo presente aqui em Orlando. Yara, querida, cada vez mais sucesso. Oh, meu amor. Você é super fã desse casal. Nosso sucesso, né? Porque sem você eu não sou sucesso. E sem ele também não sou. Então, é pra nós. O sucesso é nosso. O sucesso é isso. É a soma. É o carinho. É a amizade. É a oportunidade, Níquida. A gente tá podendo aparecer vencedores. A gente veio por aqui. Ah, lindos. Jô e Yara Cabanhaque. Olha que delícia poder dividir isso tudo com vocês. Então, vamos lá. Vamos continuar nessa festa que está arrasando aqui nos Gilson's em Orlando. E na noite de hoje, todos os convidados foram brindados nada mais, nada menos do que um show. Olha que coisa. É um privilégio. Léo Maia. Menino, que coisa linda ter você aqui com a gente. Obrigado. O privilégio é meu estar num evento. Só tem água filtrada aqui, né, cara? Foi demais. Eu agradeço pra caramba. Ele realmente nos emocionou relembrando músicas incríveis do nosso querido síndico Tim Maia, seu pai. E é impressionante como a tua carreira também é uma carreira de sucesso. E esse sucesso além fronteiras do Brasil, você vai começar uma turnê, inclusive, aqui nos Estados Unidos? Vou, cara. Eu, na verdade, eu estou de férias, né? Porque eu acabei de terminar um disco no Brasil chamado Léo Maia Momentos, que a gente começa o lançamento em maio. Aí eu tenho uma sessão de shows lá, uns 30, 40, pra lançar esse disco. E aí eu vim passear, cara, mas tá tanta gente me convidando pra cantar em tudo quanto é lugar. E o Jô e o pessoal daqui já me convidaram pra fazer uma turnê aqui em Orlando, Miami, Texas. Nós vamos pra Nova York, depois vamos pra Los Angeles, Boston. Aí tem mais uns lugares aí, cara. Tem mais umas tretas aí. Tá rolando. E você pensa que vai ficar só nisso? Claro que não. Ninguém quer perder essa oportunidade. É um show delicioso e você interpreta. Sabe aquela coisa gostosa que toca a alma de todo mundo? Parabéns. Que talento. E outra, não é só o talento do artista, mas é a simpatia, é o carinho. E você tem uma luz própria que é impressionante. Que sucesso que eu desejo a você. Tudo de bom, menino. Obrigado. E que Deus lhe dê em dobro as suas palavras. Que as suas palavras sejam ouvidas agora pelo Senhor Deus Jesus Cristo. E que é isso. Quando você faz com amor, quando você dá amor, você recebe amor. E eu fui educado pra isso. Meu pai me deu uma educação musical. E a educação musical, a música, é uma entrega de amor, né? O cara que é músico de verdade, ele não tem vaidade. Ele só quer amar. Ele quer entregar o amor, o instrumento, a voz. Vem do coração, né? Quando vem do coração, é de verdade. Não precisa de mais nada. O resultado final que é essa coisa gostosa que enche o coração de alegria de quem tem oportunidade de ouvir Léo Maia de pertinho, assim, curtindo. Olha, preparem-se. A partir do segundo semestre, shows. Uma agenda bárbara por todo o território norte-americano. Eu acho que nós vamos começar com Orlando, né? Ô, tomara. Com certeza, com certeza, com certeza. Então, oradores... Porque os patrocinadores são daqui, né? Então tem que começar por Orlando. Léo Maia, pra nós, aqui em Orlando. Sucesso, meu amor. Ô, obrigado a todo mundo. Obrigado a todo o povo brasileiro. Obrigado aos empresários. Obrigado às pessoas que estão se envolvendo na minha história. E eu vim aqui curtir. E tá acontecendo coisas maravilhosas na minha vida. É isso. Eu costumo dizer que Deus faz a estrada. A gente só sai caminhando. E Deus tá fazendo uma estrada muito bacana pra mim. Eu sou muito grato. E ele caminha a passos largos e firmes. E quem ganha com isso, nós que temos o privilégio de nos encantarmos com esse talento. Obrigado, obrigado. E nós vamos conversar agora com o meu querido amigo Gilson. Do Gilson dos Restaurantes, que mais uma vez sediando um evento importante aqui em Orlando, né, Gilson? Exatamente. A Globo, né? Que é muito importante. Fazemos um evento aqui pela primeira vez. Eles me ligaram, fiquei super exonjeado, né, de fazer o evento deles e tô muito feliz. Agora, o restaurante Gilson tem sido considerado um dos mais importantes endereços, não apenas da culinária brasileira, mas você tem um... o seu chefe de cozinha capricha também, né? Você tem, assim, uma variedade enorme de pratos que incluem desde frutos do mar, carnes... Bom, cardápio super variado. Bom, eu sou suspeito de falar do meu chefe, né, porque ele tá comigo aqui já há 11 anos, vai fazer 12 anos. E ele, a comida dele não tem igual. Pasta, frutos do mar, a picanha, que é imperdível, né, que você já comeu. E outras coisas também, que a gente faz peixe milanesa, fazemos rabada, fazemos também paeja. Então, é um cardápio variado pra todo mundo agradar. Eu tô falando das comidinhas deliciosas, né, mas vocês estão vendo aqui atrás, nós temos uma vitrine com os melhores vinhos. Você tem uma seleção maravilhosa. A carta de vinhos também, que é muito bom. Tem italianos, franceses, tem chilenos, tem argentinos. E da Califórnia também, Napa Valley, que são os meus preferidos. E temos champanhe Dom Perignon, Cristal, Vive Clicô, Moê Chandon. Então, tem gosto pra todo mundo. Então, eu reforço o convite. Venha fazer parte, você também, desta grande família aqui em Orlando. Se vocês estiverem férias, ok? Venha com a sua família, que você vai curtir bastante. Você é morador? Faça deste o ponto de encontro dos seus amigos, ou mesmo um evento importante que você queira realizar aqui em Orlando. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar mostrando aí o meu trabalho. E fica a dica pra vocês. Vindo por Orlando, localizado aqui na Vineland Avenue, 8191, ao lado do PRI. E, meus amigos, realmente pessoas importantes aqui de Orlando vieram prestigiar este evento. Olha que casal bacana que eu vou apresentar pra vocês agora. Marcos Pérez e sua esposa linda, Fernanda. Marcos, que hoje está à frente de todo o conteúdo do Orlando City. Bom, o casal já está aqui há muitos anos, mas eu queria contar um pouquinho a respeito da intimidade de dois jovens e que vieram morar nos Estados Unidos. Quanto tempo você já está aqui? Obrigado pelo jovem, primeiro, Nica. Nós estamos aqui há cinco anos nos Estados Unidos. Nós chegamos, primeiro, moramos em New Jersey, enquanto eu trabalhava em Nova York, e depois eu me mudei aqui pra região de Orlando há dois anos e meio. É isso. Agora, a ligação do nosso Marcos com a Globo já é uma ligação super antiga. Quer dizer, tudo a ver você estar nessa festa. Bom, eu agradeço muito o convite. Primeiro, eu agradeço a sua gentileza da entrevista. A gente sabe do teu trabalho, que é muito bonito. E foi um convite interessante porque eu acho que não só nós falamos aqui pra comunidade e na comunidade brasileira aqui em Orlando, e aqui tem muito mais gente, tem gente de outras partes dos Estados Unidos, mas também, é claro, eu sempre vou ter um agradecimento, um lugar especial no meu coração para as organizações Globo, porque foi onde eu passei a maior parte da minha carreira profissional. Foram 13 anos, muito bonitos. Foi essa empresa que me deu a oportunidade de conhecer mais de 30 países pelo mundo, cobrindo esporte, que é uma grande paixão minha, e continua fazendo parte do meu dia a dia, né, essa vida esportiva. Então, realmente, eu fiquei muito feliz com o convite, sem dúvida. Agora, a decisão de Marcos vir para os Estados Unidos, teve uma pessoa que exerceu uma influência bastante importante. Fernanda, é que você já tem um pezinho aqui também nos Estados Unidos. É, eu tenho. Na verdade, eu morei quando pequena, meu pai veio transferido a trabalho, e aí eu me apaixonei. Nós moramos com a família toda aqui por uns anos, e eu gostei muito, então voltamos para o Brasil, mas eu sempre pensava em voltar para cá, não sabia se um dia iria acontecer, e acabou que aconteceu, e o Marcos foi transferido para Nova York, a gente acabou morando a 15 minutos de onde eu morava, quando pequena. E voltou para cá? Voltei. Então, foi muito especial, foi um momento muito legal na nossa vida. O famoso, é a famosa força do pensamento, né? Não adianta, não adianta. Ela vem na hora certa. E hoje, é tão gostoso de ver, né? Hoje você praticamente está mãe em tempo integral. Vocês estão com dois filhos. Dois filhos, a Aline de 8 anos, e o Thomas, que nasceu aqui com 3. Então, eu fico, passo a maior parte do tempo, aqui a gente nos Estados Unidos não tem muita ajuda, como tem no Brasil, não temos família perto, então, eu sou mãe, né, full time, como eles falam aqui. Full time. Agora, Marcos, conta pra gente. Quais são as novidades? O que vem por aí dentro do Orlando City? Tem bastante coisa interessante. Primeiro porque o futebol, o nosso futebol, né, tem um lugar especial já aqui na sociedade americana. Então, eu vou te dizer que hoje o Orlando City tem um projeto muito interessante pro mercado brasileiro, mas o core mesmo, quer dizer, a base de fãs do Orlando City tá aqui nos Estados Unidos. Nós temos, por exemplo, hoje uma média de público de 33 mil pessoas por jogo no estádio. É uma coisa impressionante, e assim, é uma média mesmo, não é? Acontece num jogo especial. Não, não. Não. É, se eu fosse citar um número ainda maior, eu citaria 62 mil pessoas no jogo inaugural, por exemplo, em 2015, depois 61 mil pessoas no jogo inaugural de 2016, mas em média 33. Isso quer dizer que nós temos aqui já uma base de fãs muito sólida nas pessoas que vão ao estádio. A gente tá aqui nos Gilson's, né, então eu vou usar aqui uma metáfora. O restaurante é bom, se a pessoa vai uma vez, a comida é boa, ela volta, certo? Então é mais ou menos o que acontece com o Orlando City aqui. Acho que a experiência no estádio é tão positiva, é uma experiência familiar, tão bacana, né, famílias, amigos, que a pessoa vai e acaba voltando, e por isso a gente tem essa média fantástica. É a média recorde pra um time estreante na Liga. Agora, você perguntou também o que vem por aí. Bom, essa temporada é uma temporada especial pra gente, porque a gente tá também começando aqui um projeto com um time feminino, pro time masculino, nós trouxemos o grande jogador dos últimos anos no futebol mundial, não só em termos de performance dentro do campo, mas o que ele representa globalmente como uma figura do bem, como um grande exemplo, que é o Kaká. Pro time feminino, nós tivemos o mesmo cuidado e a mesma sorte ao trazer também uma grande figura, uma americana, chamada Alex Morgan, que será uma das grandes personalidades das Olimpíadas do Rio de Janeiro, por exemplo, esse ano. Então, o Orlando Pride começa a jogar em 2016, já começou, já estreou, e é também um projeto especial que no ano que vem vai passar a jogar no nosso estádio próprio, que tá subindo no centro da cidade. Então, nós temos um estádio próprio pra 25.500 pessoas, por isso, com uma média de 33, o que a gente causou foi uma fila de espera pra season tickets. Então, quem quer boleto de temporada, tá tendo que entrar numa fila de espera pra ver se há desistência pro ano que vem, porque já tá tudo vendido. Quando é que a inauguração está sendo prevista? A inauguração, a gente se muda, bom, o escritório também se muda pro estádio, as pessoas trabalham no escritório, a gente se muda pra lá em fevereiro do ano que vem, e em março começa a temporada da Major League Soccer, a temporada vai de março até outubro, pra quem faz os playoffs, que é a fase final, vai até a primeira semana de dezembro. Ai, maravilha! Eu estarei lá, e vocês? Também, é claro, todos prestigiando, é o nosso Orlando City, fazendo o maior sucesso aqui em Orlando. Adorei rever os Fernanda, beijo nas crianças, assim que eles crescerem um pouquinho, você volta a exercer a sua profissão. Com certeza, quero voltar aqui. Pro direito, pra advocacia, muito bom, querida. Muito obrigado, muito bom falar com você, obrigado pelo carinho. Obrigada. Ivi Bernardo, além de ser neta do casal, Yara e Jô, está assumindo agora, ela é a mais nova diretora executiva de vendas, menina. Bom, você está tão enfronhada dentro desse universo, que claro, já é uma coisa até esperada. Natural, natural. Eu cresci com as festas da Globo, e comecei desde que, eu nasci basicamente, trabalhando com os meus avós. Se eu não estava com eles, a gente estava viajando pra lá e pra cá, trabalhando com coisa da Globo e da Super Station. Então, é uma coisa tão natural, que eu tinha que entrar na família, ajudar a família. Além de ela cuidar, prospecção de novos clientes, falar com esses clientes e mostrar o valor, números, enfim, perfil de consumidor, perfil de audiência, você também cuida dos eventos, como esse que nós estamos. Cuido. Eu tenho certeza que, todos os eventos que a gente faz, a gente faz certeza de alcançar todos os clientes que a gente já teve, clientes que já anunciaram, clientes que a gente quer aqui anunciar, que tem interesse em anunciar com a Globo. A gente quer que todo mundo venha pra ver o que a Globo tem pra oferecer. Nos Estados Unidos e no Canadá, na América do Norte e na América Central também. E é isso que o Joia e a Arara cuidam. Então, esses eventos que a gente coordena é juro pra fazer um networking, um business dinner. Não só eles conhecerem o que a Globo tem pra oferecer de novo. Mas entre si. entre si também, os clientes conhecendo um ao outro e criando e crescendo juntos, como uma comunidade. Com certeza, os avós Iara e Jo também têm muito orgulho e apostam no sucesso dessa nova diretora executiva. Parabéns, e sucesso pra você. Obrigada, obrigada, Anika. Tchau. E, queridos, olha que surpresa mais feliz. Ilhaquim Araújo e nossa Leila Cordeiro. Gente, história de muitos anos. Verdade. De Alphaville. Agora, o que eu quero saber de vocês? Bom, todo mundo já sabe, este casal foi o pioneiro, como jornalistas, a ocuparem a mesma bancada no telejornal. Vocês fizeram isso por muitos anos. É verdade. 6 anos na Globo, depois Manchete, 3 anos, depois de Manchete, SBT, 4 anos, e aqui na CBS, Tere Notícias, Brasil, 3 anos. Casados e mesma bancada, exatamente. Agora a gente está na bancada da cozinha, entendeu? Nós dois, que aí a gente pode cozinhar junto, administrando. Não, mentira. A gente está sempre em novos projetos. Agora mesmo, vamos começar um projeto novo, chamado Conexão América, no Canal Brasil, que é a sede em Orlando, mas nós estaremos lá, no sul da Flórida, capitaneando lá o jornalismo e fazendo matérias. Sempre, sempre recomeçando e a gente está acostumado com isso. Sempre desafios novos. Isso é uma coisa muito particular de vocês, porque vocês sempre tiveram, como nome em jornalismo, um nome de muito respeito, vocês já estavam numa situação super sólida no Brasil, mas vocês queriam mais. Aí vocês enfrentaram esse desafio de vir aqui para os estados. Estava muito bem no Silvio, depois de quatro anos e meio, e surgiu o convite da CBS. O homem foi lá e contratou a gente. Ele ia contratar, eu me lembro que ele falou o seguinte, eu queria contratar um Volkswagen, mas consegui vocês, então contratando duas Mercedes. o Mercedes eu impede de falar. Mas é verdade, eu diria que assim, Mercedes último tipo, sabe aquela coisa de uau? Agora deixa aqui eu falar da minha amiga, a Nica Veara, que eu conheço desde o Alphaville, nossos filhos pequenininhos, estudaram juntos, inclusive aquele ali que está nos filmando, ali atrás da câmera. Então, gente, é uma emoção encontrar. A gente não se vê há muitos anos, acho que desde que eles eram pequenos. Eles estão com 24. Apenas. Mas é que a gente estava assim, com eles assim, a gente foi muito nova, quando a gente teve uns 12 anos, 10 anos. O Alphaville foi o nosso último endereço no Brasil. E sentimos muita saudade de Alphaville, do ambiente, das pessoas, enfim, daquela tranquilidade que hoje parece que não existe mais. Mudou muito. Mudou muito. Então, mesmo assim, eu digo a você, se eu tivesse que voltar para o Brasil, seria para Alphaville que eu voltaria. É o que eu digo. Claro que o progresso traz benefícios e traz também uma parte negativa, mas Alphaville continua sendo o melhor lugar para a cidade. Apesar de tudo, é Alphaville e não tem nada igual. Isso a gente reconhece. Então, deixa eu aproveitar que o seu programa vai passar para os nossos amigos de Alphaville. Um beijo para todos vocês. Quero dizer que foi uma fase maravilhosa que a gente passou aí, em Alphaville. Moramos em casas lindas, nossos filhos cresceram felizes e contentes e nós fizemos grandes amigos. Um beijo muito grande para vocês. E nós queremos aproveitar, nós que admiramos o casal profissional pela postura, pela competência, que vocês têm realmente o respeito. O casal vinte. Porque a partir da atuação dos dois, tantos outros casais começaram a ocupar a mesma bancada. Então, é muito bacana ver essa inquietude de vocês, como você disse, agora queremos um novo desafio. Isso é que nos move nessa vida. São esses desafios. Sempre atrás de um desafio, né, Leila? Nós nos alimentamos disso. E do nosso paixão, que a nossa paixão é infindável. Nós somos eternos namorados. Podem dizer o que quiser. Se quiserem um beijo, nós damos um beijo. Agora, agora. E assim a gente... Pode ser beijo de novembro. Não é técnico. Não é técnico, não. Não é técnico. E também não é aquele exagerado. Você vê por que esse casal merece todo o nosso respeito e tem, assim, o carinho de todo o público? Porque eles são exatamente desse jeito. O nosso carinho, o nosso abraço aos muitos amigos que ainda temos em Alphavírio. Não vou citar nomes, porque são muitos outros que vão ficar com vocês. Todos sentimos muita saudade. Temos muitos amigos. Nós estaremos em Alphavírio quando? Em outubro. Setembro, outubro. Final de setembro. Muitos churrascos para matar a saudade. Bom vê-los. Sucesso sempre. Obrigada, querida. Parabéns pelo programa. Sempre muito sucesso para você, tá? Obrigada. Ele é aqui em Araújo, e nossa Leila Cordeiro. Tchau, gente. Sucesso. E, meus amigos, encerramos a cobertura deste evento. O jantar anual da Globo aqui em Orlando. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei estar em sua companhia. E lembrando, nós temos um encontro marcado no nosso próximo programa. Um beijo grande. Tchau, tchau.